Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso novo quadro mais barato versus mais caro, hoje versão bolo de pote. Bolo de pote. Tem pote? Tem pote? Vocês pediram muito pelo bolo de pote e vocês sabem que neste canal o pedido de vocês é uma ordem. Então, bora lá pro aplicativo pra sabermos qual é o valor do bolo de pote mais barato do aplicativo e qual é o valor do bolo de pote mais caro do aplicativo. É o seguinte, já abri o aplicativo, digitei bolo de pote e aí vamos aos itens. Hummm, de morango, prestígio, chocolate, cenoura com ganache. Nossa, eu amo bolo de cenoura. Hummm, nossa, que delícia. Ai, eu quero muito. Vamos ordenar por preço. Estão aqui por preço. Não entendi nada, tem um brigadeiro aqui. Água sem gás. E a imagem é um ovo de páscoa. Achei tudo na minha vida. Bombom gourmet, bombom gourmet. Também não tem nada a ver, né? Mas tudo bem. Cadê o pote, gente? Pote, pote. Bolo de pote sabor chocolate. Não temos imagens. E aí, pelo mesmo valor, R$5,90, temos o bolo de pote sabor churros. Posso tentar pedir os dois, né? Que aí a gente prova os dois mais baratos. Ambos por R$5,90. Depois temos aqui por R$6. Hummm, leitininho, que delícia. Bom, mas o mais barato é R$5,90. Então aqui, sabor chocolate e sabor churros. E agora, vamos descer mucho. Desce, 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 desce. 10 mil anos depois, cheguei nos maiores valores. Que no caso aqui, já tem um espaguete a bolognesa misturado. E nhoque. Ah, é que tem um bolo de pote junto, entendi. E aí, vamos ver. Tem combos, caixa de brownie, bolo brigadeiro. Aqui temos um bolo de pote de vidro. Olha, R$44,90. R$50,90 esse aqui. Bom, gente, eu acho que é isso. O mais caro era um pote de vidro. Chocada. Ok, então vamos de pote de vidro. Em resumo, que no estabelecimento com o bolo de pote mais barato, tinha um pedido mínimo. Um valor mínimo que eu tinha que gastar pra poder vir até minha casa. Por isso, eu pedi um bolo de pote de R$5,90 de chocolate e um bolo de pote de R$5,90 de churros. Já o bolo de pote mais caro, que aí vem num pote de vidro. Se ele custou R$44,90, porém o valor oficial dele é R$50,90, eu peguei somente o de churros, porque assim, caro, né? R$100,00 em bolo de pote. Eu nem vou usar o pote de vidro. Então, basicamente, temos aí R$45,00 de diferença. Ou seja, com o valor de um bolo de pote do mais caro, a gente consegue comprar oito bolos de potes mais baratos. E sobra ainda. Mas enfim, que apesar do valor muito diferente, estamos aqui pra comparar a textura, o tamanho, o recheio e tudo o que temos direito, não é mesmo? Inclusive, eu fiquei muito curiosa com esse bolo de pote de vidro e eu tô vendo as avaliações dele aqui. Ele tem a avaliação 4.8 e realmente assim, ó, ele é muito bem avaliado. Tem uns inscritos aqui, inclusive, melhor bolo de pote da vida, virou o meu doce preferido. Tô ansiosa por esse momento. Mas enquanto os Motoboys não chegam e a gente aguarda juntinhos por esse momento, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente de mais barato versus mais caro. E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Eles acabaram de chegar e esse é o nosso momento, viu? Nossa Senhora, olha isso! Esse, obviamente, né, é o mais caro, que é o do pote de vidro. Ele é de churros. Nossa, que lindo! Ele vem com muito doce de leite em cima. E aqui temos o mais barato. Olha a diferença de tamanho, tadinho. Tão bijujujinho, né, né, né? Ó, esse é o de churros. Também veio com doce de leite lindo em cima. Nham, 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 nham. E tem o de chocolate também, que eu peguei só pra completar o valor, mas, né? Mas experiências nunca são demais. Então, bora lá! Uh, uh! Então vamos ao que interessa! Temos aqui o nosso bolinho de pote de cinco reais e noventa centavos. E temos aqui o bolo de pote de vidro de cinquenta reais e noventa centavos. Cinquenta reais. Não, bolo de pote. Vamos às experiências. Começando então, eu vou começar pelo de chocolate só pra, né, termos essa degustação. Esse ameno... Gente, parece que tá congelado. Tá, tá, tá! Aquela. Nossa, é muito duro. Nossa, que lindo isso. Olha isso. Olha, gente, bem molhadinho, eu achei. Parece que ele tem um bolinho aqui, e aqui tem tipo uma cobertura. Nossa, que bonito. Gostei. Vamos ver o paladar. Gente, que cremoso. Nossa, tô chocada. Ele parece um brownie dentro, com mousse. Que delícia. Nossa, delicioso. 5 reais. Uma sobremesa deliciosa. Tipo assim, ai, quero um docinho baratinho. Tá valendo, hein? Tá valendo bem. Adorei. Mas agora vamos a eles. O duelo de mais barato versus mais caro. Eu vou começar pelo mais barato. Eu achei muito bonito esse doce de leite em cima. Ele tá com uma carinha tão bonitinha. Olha, esse já tá cremoso. Não tá duro que nem o outro. Bem cremosinho o doce de leite. E vamos até o... Gente... Caraca. Nossa, eu tô salivando. Caraca, ele é muito molhadinho. Que delícia. Vocês conseguem ver o quanto ele é molhadinho? Eu vou tentar pegar aqui, ó. Olha, ele tem um creminho por baixo. Gente do céu. Que textura incrível de bolo de pote. Que isso? Meu Deus. Juro, eu tô muito chocada. Meu Deus, é bom demais. Olha o tanto que é molhado. Vocês conseguem perceber? Ele tem tipo um leite condensado aqui embaixo. Dá pra ver muito quando pega assim, ó. Olha que ele é molhadinho. Nossa, eu tô chocada. Olha, realmente, quem vê cara não vê coração, né? E nem gosto. Porque se tu olha assim, um potinho assim, você vai lá... Legal. Não quero. E ele é tipo tudo, tudo. Ele é maravilhoso. Tô chocada. Hum, hum. Meu Deus. Juro. Que surpresa maravilhosa. Eu amo ser surpreendida assim. Amei. Hum, hum. Nossa, sério. Bom demais. Vai ter que ser muito bom esse aqui, viu? Porque assim, eu tô apaixonada. Apaixonada pelo saborzinho de canelinha que tem. Do churro, sabe? E aí esse doce de leite super cremoso em cima. Vamos ver este. A cremosidade dele. Hum, cremoso. Esse aqui tá com cara de ser um doce de leite caseiro, sabe? A saliva, ela é mais forte que eu. Vou mostrar pra vocês esta cena linda. Olha. Hum. Nossa senhora. Que maravilhoso. Hum. Hum. Nossa. Hum. É leite condensado caseiro. Ele é muito mais doce do que o leite condensado industrializado. E isso talvez pra algumas pessoas seja ruim. Porque ele é realmente aquele doce que chega a dar um... Chega a dar uma trancada na garganta. Mas, pra mim, que amo doce, que sou formiga, delicioso. Hum. Hum. Nossa. O leite condensado. É, o leite condensado cozido. O doce de leite, ele desmancha na boca. Parece um molho. Meu Deus, que incrível também. Nossa, hoje eu tô... Nossa, eu tô feliz, viu? Que vídeo incrível. Que vídeo maravilhoso. Hum. Hum. Fazia tempo que não tinha duas coisas muito boas, assim. Nossa, que bom. Nossa, e tem muito doce de leite. Olha dentro. Olha o tanto de doce de leite que tem lá embaixo. Tem muito. Tipo assim, a proporção de doce de leite pra bolo, ela é muito alta. É 80% doce de leite e o resto é bolo. Porque tem muito doce de leite. E é muito gostoso. Hum. Hum. Olha, resumo da ópera. Tô muito feliz com esse vídeo. Que vídeo delicioso. Que os dois, tanto mais barato quanto mais caro, são maravilhosos. Tô zalivando até. Ai, que delícia. Sério, que maravilhoso. Mas assim, só como uma conclusão, se eu fosse pedir, assim, todo dia pra eu comer um bolinho de pote gostosinho, sem dúvida nenhuma, eu pediria o mais barato, que é 5 reais e 90 centavos. E ele é maravilhoso. O gosto dele é muito bom. Ele desmancha na boca, ele tem uma canelinha, ele é cremoso. É muito bom. Muito bom mesmo. E assim, com relação ao tamanho, esse aqui deve dar uns 3 potinhos desses, no máximo. E aí, com o valor desse, a gente consegue comprar 8 desses e ainda sobra dinheiro. E eu, sinceramente, não pagaria 50 reais pra um bolo de pote. Mesmo ele sendo a nova paixão da minha vida. Porque ele é muito bom. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag bolo de pote, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!